Essa música é uma homenagem para quem já nos deixou e deixou um lugar vazio no nosso coração. Oi meu pai, quanta falta faz estar com você, ouvir tua voz aqui, sei que não dá pra voltar atrás. O mundo é cruel e você nos deixou, ligou a esperança de ir tão logo com Jesus. Saudade que aqui deixou, mas logo nos tempos estaremos com você. Eu sei que não vai demorar e juntos no céu vamos estar. Sim meu pai, é difícil entender os planos de Deus pra cada um de nós. Mas eu sei que Deus prometeu sempre na dor nos amparar. Saudade que aqui deixou, mas logo nos tempos estaremos com você. Saudade que eu sei que não vai demorar e juntos no céu vamos estar. Aqui em nossos corações um pedacinho era seu, momentos que passamos juntos já não mais poderemos esquecer. Agora sim vamos lutar pra encontrarmos lá no céu. Será o momento mais feliz com anjos vamos cantar. Saudade que aqui deixou, mas logo nos tempos estaremos com você. Saudade que aqui deixou, mas logo nos tempos estaremos com você. Saudade que não vai demorar e juntos no céu vamos estar. Saudade que aqui deixou, mas logo nos tempos estaremos com você. Saudade que aqui deixou, mas logo nos tempos estaremos com você. Nós estamos com você. Essa é a certeza que nós temos. Juntos no céu nós vamos estar. Juntos com Deus e todos aqueles que a gente ama e que já foram. Um beijo, pai